Agora eu convido você a conhecer esse setor delicioso do Barracão Mais Supermercados e vem comigo pra você que quer economia de verdade, todos os dias, Barracão Mais Supermercados. Leite pasteurizado, vovó Anísia, com preço imbatível, apenas R$ 1,85. Se você quer algo pronto, olha, salada de frutas, bebida fermentada, láctea, olha só, com preço imbatível, apenas R$ 1,95. E as promoções não param por aqui, tem muito mais pra você. O verdadeiro iogurte da Danone, olha, 170 gramas por apenas R$ 0,99. E tem mais, requeijão cremoso da Vigor, tradicional, 200 gramas por apenas R$ 3,75. E aqui, olha, por último, batavinho, leite fermentado desnatado, com preço também imbatível, apenas R$ 2,99. E tem mais, sempre uma promoção diferenciada aqui pra você, a cada R$ 30 em compra, você ganha um cupom e concorre a 2HBV. Tudo isso aqui no José Henrique Ferraz, 1135, telefone 4009-4200. Ninguém vende mais barato todo dia, só os supermercados Barracão. Barracão, Barracão mais supermercados em todos os setores, com uma nova promoção pra você.